Olá, meu nome é Maicon, hoje eu vou falar sobre o processo de animação que a gente usou nesse filme. Primeiro, para mim, chega o roteiro, daí a gente faz uma decoupagem deste roteiro, transformando isso num storyboard e num design, para isso a gente também precisa de encontrar referências sobre cores, outros vídeos de animação, para poder seguir no caminho de um design específico. E a partir daí, a gente desenvolve os cenários, fazemos o Rick dos personagens, o Rick seria os bonecos dos personagens dentro do programa para a gente poder animar e também fazemos o áudio. Na animação, a gente pega esses personagens, anima eles em todas as cenas ali, eles têm os ethics, como que eles atuam, eles conversam, eles correm, eles brincam. Com essas animações prontas, a gente faz a junção na pós-produção com os cenários, que esses personagens estão atuando dentro do cenário, que também a gente chama de montagem essa parte, e depois fazemos o render final do vídeo, e aí está o filme pronto, e aí é só assistir. E aí 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 Obrigado.